ae pessoal bom dia, tudo bem com vocês, estou fazendo mais uma filmagem, fazendo um vídeo aqui e quando estou mostrando aqui para vocês, sempre a gente começa com uma oração, então quando você vai olhando para o mar, aqui na verdade esse pedaço aqui que você está vendo aqui na frente, ele é o rio Jucu, ele topa, ele vem exatamente, topa com o mar aqui, eu sempre faço uma oração, né, e aprendendo esse vídeo, ó Deus maravilhoso, nesse momento agora, eu oro a favor dos queridos, dessa pessoa, deste homem, dessa mulher, desse senhor, dessa senhora que está vendo esse vídeo, que a tua presença, que a tua graça, que o teu espírito santo derrame em cada coração, Jesus querido, e trazendo a paz, a alegria na vida de cada uma dessas pessoas, eu oro pedindo ao senhor uma bênção toda especial, entra com providência agora, na vida desse homem, dessa mulher, desse senhor, dessa senhora, tome o posto da bênção e tenha um bom dia na presença, na presença do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a todos vocês. Então, pessoal, isso aqui é exatamente, é, isso aqui é o rio Jucu, aqui, lá na frente, a gente vê, os prédios de Itaparica, aí lá embaixo, e aqui, como vocês estão vendo aqui, não estou filmando aqui, estou fazendo essa, esse vídeo, aqui na Barra do Jucu, na Barra do Jucu também, lá na frente, lá, ó, dá um rumo que vocês vêem, está balançando muito aqui, lá na frente, que eu estou mostrando para vocês, naquela pedra ali, é o rio, é encontrando com o mar, é o rio Jucu, é encontrando com o mar, então ele desce, ele faz essa área que vocês estão vendo aqui, e lá, está aqui, especial na areia ali, lá é o mar, e esse pedaço aqui, na ponta lá, que é a pedra que você está vendo lá, é o rio, topando com o mar, é lindo, né pessoal, pela natureza, o rio, ele, vem a água direto, topando com o mar, o mar sempre a mesma coisa, aqui é o mangue, né, que se fala, essa água que vocês estão vendo aqui, é uma água, ela é água, não é água salgada, é água doce, porque é a água do rio Jucu, é água do rio Jucu, que lá na frente, você está vendo aquela pedra, na ponta que é a pedra lá, ela encontra ali com o mar, ó, seis-tee, ó, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.